Bom, vamos chegando, vamos chegando. Olha, mais informações pra vocês. Hoje são 21 de julho, 2022. Fica até o finalzinho. A gente sempre lê alguns comentários e um deles pode ser o seu. Bom, essa semana, após a reunião do presidente com os embaixadores, a esquerda, na verdade, eles têm atuado como um enxame de abelha orquestrados em ações para, de alguma forma, criminalizar o presidente. O engraçado, gente, é que se você sentar um pouquinho e for pesquisar sobre as atribuições do presidente da república, a ação do presidente Bolsonaro não é um crime, pelo contrário, ela tem base constitucional. Agora, como a constituição para a esquerda só é válida quando interessa ou beneficia a eles, obviamente, essa reunião se tornou inconstitucional. E a gente viu, inclusive, um grupo de advogados, mais conhecido como Prerrogativas, que foi criado em 2014, por ocasião das eleições e da Lava Jato. Um grupo de três advogados começou e aí cresceu. E aí eles entraram com um monte de argumentos, falando que o presidente cometeu crime de responsabilidade. Quer dizer, é estranho você cometer crime de responsabilidade usando justamente das atribuições que lhe convêm. Papel do executivo, se reunir com embaixadores, nada impede. Eu acho interessante o Fachin. Fachin, ele se reuniu com embaixadores para tratar do mesmo assunto e ninguém falou nada. Quer dizer, o ministro de um Supremo, de um TSE, ele não tem essa prerrogativa, não é papel dele. Quer dizer, ele pede explicações, até chegou a pedir explicações, por causa que o BDT, uma artesão do PDT, né? Ele pede explicações do presidente que tem a prerrogativa, mas não explica ele que não tem. Mas enfim, e aí esse grupo de advogados, prerrogativas, prometeu entrar com a ação de afastamento de Bolsonaro, pedindo para Bolsonaro afastar. E aí você percebe, gente, o golpismo de fato não está em Bolsonaro, está nessa turma, porque eles querem afastar Bolsonaro utilizando o STF. Aí nós temos um outro problema. O STF não pode afastar Bolsonaro. Não é papel do STF afastar Bolsonaro. É papel do Congresso, seria, caso necessário. Mas você vê que os caras vão aonde? O Congresso? Não, os caras vão no STF. Por quê? Porque o STF há muito que já não segue as regras constitucionais. Mas enfim, e de repente nós temos agora um contraponto, que são esses aqui. Deixa eu ler para vocês aqui. Mais de 1.400 advogados pro Bolsonaro fazem nota em defesa do presidente, em contraponto a advogados pro Lula. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações. Marque aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Na descrição tem chave Pix, tem conta bancária e tem o nome da galera que colabora com a gente. As nossas lives você já sabe, você já conhece. Todos os sábados às 21 horas. E aqui na nossa live é o seu comentário, não importa quantos você faz, a gente lê. É o seu comentário que faz a pauta da nossa conversa. Um grupo nacional de 1.400 advogados emitem nota em defesa do presidente Jair Bolsonaro diante dos ataques que vem recebendo em razão da reunião realizada com embaixadores no último dia 18 de julho de 2022. Os advogados que assinam a nota destacam que o presidente da república, por ocasião da reunião realizada com embaixadores no último dia 18 de julho de 2022, sofre A. Violência retórica e política B. Ataques com acusações infundadas e sem justa causa C. Perseguição política de uma oposição destrutiva, inconstitucional e antidemocrática D. Assédio moral que des... Ixi, a palavra trava... Desumaniza a sua condição de ser humano e flagrante atentado à dignidade da pessoa humana D. E. Crimes contra a sua honra e assédio processual F. Assédio processual com ajuizamento Ajuizamento Quase não sai De ações de cunho político-ideológico que buscam censurá-los na mídias e redes sociais Impor-lhes sanções ilegais e injustas para retirar-lhe o direito de falar Agir e pensar impedindo de exercer o seu mandato democrático De presidente da república por expor sua opinião crítica acerca do sistema eleitoral brasileiro Que envolve o mecanismo das urnas eletrônicas e a respectiva apuração dos votos que não possibilita a contagem Pública e auditável O presidente Jair Bolsonaro, ao contrário da que vocifera um impropérios contra o chefe da nação brasileira Reafirmou na reunião com os embaixadores que deseja eleições limpas Transparentes onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população E que deseja corrigir falhas Que deseja transparência Que deseja uma democracia de verdade Isso é crime? Certamente Não é crime de qualquer natureza, segundo a nota Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, né gente Os advogados entendem que não há da parte do presidente do Brasil na sua manifestação Opinativa crítica envolvendo a temática do processo eleitoral Urnas eletrônicas e apuração com contagem pública dos votos e auditoria Qualquer indicativo de que tenha cometido atos ilícitos A expressão de opiniões críticas por parte do chefe do poder executivo É um direito garantido na Constituição Federal Conclui os advogados que lembram que um membro do poder judiciário Integrante da justiça eleitoral também esteve reunido Conclui os advogados que lembram que um membro do poder judiciário Integrante da justiça eleitoral também esteve reunido com embaixadores das nações amigas Para abordar os mesmos temas Quer dizer, ele se refere ao Fachin O Fachin pode Bolsonaro não Quer dizer, um ministro que não tem cargo eleito, não é eleito pelo povo O papel dele não é Não constitui a diplomacia entre países Ele pode O presidente da república que é eleito publicamente Tem um cargo público eleito pelo povo Que tem como um das suas prerrogativas Atuar com diplomacia e se comunicar com embaixadores Esse não pode A nota de defesa ainda informa que restringir, limitar e impedir que o presidente do Brasil Em defesa de eleições limpas e transparentes com contagem pública dos votos Apresente suas razões perante a sociedade brasileira e a comunidade internacional É censura prévia além de configurar crime de opinião inexistente no estado de direito brasileiro Os advogados ainda fazem críticas aos burocratas que não sabem o que é um povo livre e uma democracia popular E ao fim a nota se encerra com um basta Nós o povo brasileiro é quem Dizemos basta aos ataques criminosos e políticos Contra a honra do chefe da nação brasileira Que tem cumprido o seu papel de defensor da constituição federal e da democracia Ao defender eleições Transparentes, limpas, auditáveis e com contagem pública dos votos Aí tem aqui a íntegra no volê que são mais de 30 páginas Mas é interessante, eu vi por alto aqui E a colocação deles aqui é perfeita É aquilo que eu já disse Quer dizer, o presidente da república que tem a prerrogativa Defendida pela constituição de se reunir com embaixadores É criminalizado e tem que dar explicações Um ministro Que o papel dele é julgar e não advogar Está lá conversando com embaixadores e ninguém pede explicações É estranho um negócio desse E é importante entender Que se a gente for colocar na ponta do lápis Barroso, Moraes e Fachin Eles estão longe das suas atribuições Palestra não é atribuição de um ministro Pelo contrário, o ministro não pode ficar dando palestra à torta e à direita Principalmente sobre temas polêmicos Porque ao fazer isso eles estão dando um lado Já estão dizendo o que eles estão defendendo Significa que toda e qualquer ação que for levada até eles relacionadas àquele caso Aquela pauta, eles vão sempre atuar em um cunho pessoal ou de opinião E a gente já sabe qual é a opinião dos três aqui em relação à questão das urnas Então não adianta gente, nós temos hoje A palavra correta seria um judiciário viciado Não viciado, não viciado no sentido do vício Mas viciado no sentido do a gente já sabe quais serão as sentenças em determinadas ações Antes mesmo da peça chegar na mão dos ministros Justamente porque pelas opiniões que eles declaram Pelas expressões que eles colocam nas redes sociais Eles já deixam bem claro qual a opinião deles em certos assuntos Isso descaracteriza a imparcialidade que o ministro do STF ou do TSE deveria ter Não tem, infelizmente E eu acho interessante é que eles julgaram o Sérgio Moro em cima desse critério Eu posso ter todas as minhas chatices com o Moro Criticar ele, falar da traição e tudo Mas nessa questão de como juiz Moro está muito mais limpo e muito mais honesto do que esses ministros Bom, se você gostou dessa matéria Vamos, aperta o botão, valeu demais É uma outra forma de você colaborar com o nosso canal Vamos aqui, gente, para os comentários Ver o que o pessoal está falando por aqui Solange Posidonio, deixa eu ver o que ela colocou aqui Ela colocou aqui uns rostinhos Eu... Eu... Eu já assisti muitos tiros no pé Mas esse foi sensacional Depois da sabotagem o público vai triplicar Bora para o... Bora para o próximo plano infalível Esquerdalha Para cima deles, Bolsonaro E você vê que coisa interessante Você tem razão num ponto aqui, né Ao tentarem sabotar Eles trouxeram... Eles praticamente fizeram a propaganda dessa convenção Porque eu vou ser sincero, gente Até ontem Não, ontem Até terça-feira eu não sabia Da convenção Da data da convenção, né Nem sabia que ia ser no Maracanãzinho E depois dessa tentativa de sabotagem Aí a notícia se espalhou E até, quer dizer Quem não sabia passou a saber agora, né Não está aí Ela comentou no vídeo Mais de 40 mil cadastros falsos são cancelados Para a convenção do PL com Bolsonaro no Maracanãzinho, né Para você ver Está aí Você vê É a esquerda, né, gente É a esquerda sempre na base da fraude Da mentira Enfim Deixa eu ver aqui Eu não entendi Normal escreveu aqui Ainda estou no aguardo Ah A pergunta Eu não sei se você viu o vídeo que eu postei mais cedo Eu expliquei para você que As provas contra Ciro Gomes É de domínio público Está no C... Está na... Da PF A PF quem está investigando Basta... Pronto Põe no Google aí A corrupção do Castelão É... Ou fraude no Castelão Ou superfaturamento na licitação do Castelão envolvendo o Ciro Põe isso aí no seu Google Que eu acho que não vai ser difícil de você encontrar todas as provas que você está procurando Não, querido, tá Agora se você não quer procurar Aí fica difícil Não importa o que eu fale aqui Para você vai ficar sempre aquela questão Eu não vi Eu não vi Que já diz o velho conhecido ditado, né O que os olhos não vê O coração não sente Então se você não vê as provas Para você ele é inocente Bom Ciro Gomes Desesperado Atira para todos os lados Ataca militares E acusa Bolsonaro de traição Tá aí Bom Continuando Renata Dallagnol Grande Renata Ó Deus Ela escreveu aqui Chega dezembro e não chega outubro Boa, Renata Essa foi boa Chega dezembro e não chega outubro Essa foi boa Edson Fachin Atende partido de Ciro E dá cinco dias Para Bolsonaro explicar Reunião com embaixadores Eu queria que ele O Fachin Explicasse a reunião dele Com embaixadores De nações amigas E com o mesmo teor Porque o Fachin Explica também a tua O Fachin Seria interessante Já serveu como exemplo Para Bolsonaro Seria legal Explica aí também Para nós Bom A gente está aí a matéria Daqui a pouco a gente volta Com mais informações Fui